Estreia hoje em Blumenau a comédia Alcassino e Nicoleta, interpretada pela companhia de teatro O Grito. A peça vai ser exibida na Fundação Cultural a partir das 8 horas da noite. O projeto tem por objetivo atingir um público juvenil e adulto, mostrando um teatro de rua de qualidade artística. E para saber como estão os preparativos e a história dessa comédia, eu converso aqui com o diretor dessa peça, tudo bom? Ele que é o Leandro, estou aqui também com a Sueli, que é a atriz, e também com o ator Douglas e a Polly, que também é atriz. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio mais uma vez, né? Obrigada pela participação de vocês. Bom, primeira vez que vai ser encenada aqui na nossa região essa peça? É a primeira vez, a estreia do espetáculo oficialmente, hoje, né? E a gente fez uma pré-estreia só como exercício, porque você tem que fazer um exercício, um espetáculo de rua, a proposta de encenação é rua, né? A Jévola Antimão já dizer, mesmo que chova, apareça o espetáculo, vai ser estreado hoje, daí dentro do auditório Carlos Jardim, que já está todo equipado para qualquer eventualidade, né? Então, a gente estará apresentando lá. Então, podem comparecer que vai ser a estreia realizada hoje de qualquer forma. Bom, quando se fala em espetáculo de rua, por exemplo, o que difere daquele do palco? Assim, porque o espetáculo de rua, ele tem uma dimensão bem maior. Então, assim, tudo é muito grande quando você faz um espetáculo, principalmente... Brinca com a plateia, tem isso? Tem personagens que brincam com a plateia, mas quando você assiste um espetáculo de rua, você percebe que a dimensão do espaço é bem maior. Quando você coloca o espetáculo de rua dentro de um palco, dentro de um espaço fechado, você percebe, puxa, é muito grande isso para esse espaço, porque ele foi concebido para a rua, onde você percebe a diferença de um espetáculo de rua para um espetáculo de interior de palco italiano, né? Assim, acaba para os atores sendo um exercício bem grande, né? E o volume de voz tem que diminuir, porque na rua você também amplia um pouco o volume da voz. Você está direto ali no contato, muito mais perto com o público, sabendo se eles estão gostando ou não, tem que manter o pique o tempo inteiro, né? Com tudo, com toda a luz possível, né? Do dia e tal. Ah, que legal, bacana. Sueli, resumindo, brevemente, como é que vai ser essa peça? Como é que é a história da peça, dessa comédia? Bom, a história é de um casal romântico, né? Que... Não sei, assim, o diretor, eu acho que poderia explicar melhor essa parte, né? São jovens apaixonados que precisam ficar juntos, mas não conseguem. Ela é muito semelhante com o Romeu e Julieta, a história, só que ela é mais antiga que o Romeu e Julieta do próprio Shakespeare, né? E, inclusive, eu pego o texto do Shakespeare, do Romeu e Julieta, das personagens, e faço uma inserção também no Alcacino Nicoleta, que o texto é do século XIII, da Idade Média. E essa peça, ela é muito popular, essa história, é uma fábula muito popular na França. É a segunda montagem no Brasil. A primeira foi feita por André Paginema, no Rio de Janeiro, em 94. E aí, no Brasil, agora, a segunda, o companheiro Grito, que está fazendo, só que numa ótica... Olha, é uma releitura diferente. Qualquer francês conhece essa história, Alcacino Nicoleta. Só que não, é uma tragédia porque os dois não ficam, não morrem no final, os dois ficam juntos. Mas, assim, é uma comédia romântica, né? Porque tem muitas cenas, eles passam por uma odisséia, encontram vários personagens, até poderem ficar juntos, né? Onde, no final, então, tudo acaba bem e as pessoas ficam apaixonadas. A trilha sonora é toda composta por música caipira de raiz. Ah! Que quis dar um contexto mais brasileiro, porque a história se passa ou na França ou no Brasil. Blanche Flore é o nome da cidade. Então, eu peguei mais a questão rural. O nosso teatro, ele é mais popular nesse sentido, porque a gente trabalha muito com as questões regionais. E aí, pegamos a música caipira de raiz mesmo, João de Barro, Beijinho Doce. Só que a gente não canta lá caipira. Vocês cantam? Cantamos ao vivo, tem violino, sanfona, viola caipira. A roupagem musical, que é a direção musical do Jair Adriano, ela tem uma ilustração diferenciada. Imagine Romeu, João de Barro, cantado por um coral, com quatro vozes, três vozes, sem ter essa forçação caipira, né? Dos nossos antepassados caipiras, etc e tal. Ah, com certeza, muito bacana. É assim, cantamos, tocamos e dançamos, né? É. É feito tudo também, a troca. Tem uma característica da nossa companhia. Aliás, em 2002, quando fundamos a companhia, que ela está de aniversário, esse espetáculo, é uma comemoração aos 10 anos da existência da Companhia de Teatro Grito, que hoje é declarada de utilidade pública federal, a única em Santa Catarina. E em 2002, nós estreamos, em agosto, um musical, né? Que antes os grupos de teatro aqui não faziam musical. Eles não tinham esse hábito de dar essa versatilidade aos atores, tocar, cantar, tocar instrumentos musicais. Nós estreamos em 2002 a Mejora Kendara e a partir daí os grupos vêm desenvolvendo essa questão de introduzir o ator em cena para cantar também, dançar, além de interpretar. Em seguida, tem mandraga numa panelinha que você divulgou e a gente teve uma sorte. Eu lembro, eu lembro, foi muito legal. Gente, mas para entender um pouquinho melhor essa peça, a gente vai dar, como sempre, aquele gostinho. Daqui a pouquinho tem encenação, mas antes a gente tem imagens, um pouquinho para você saber como é que vai ser, então, esse espetáculo logo mais à noite. Olha aí. Se o sol já vai entrando e a saudade vem atrás, se o sol já vai entrando e a saudade vem atrás, O cara quer a linda moreninha que vai eu viver em paz, o cara quer a linda moreninha que vai eu viver em paz, O cara quer a linda moreninha que vai eu viver em paz. Tá certo. Aí a gente mostrou um pouquinho, então, que eles cantam, dançam e interpretam. Agora, ao vivo, aqui no nosso cenário, só um trechinho, né? Os atores, então, Douglas e Polly vão ensinar para a gente que parte? O prólogo. O início do espetáculo. É o início do espetáculo. É para ajudar as pessoas para assistir o espetáculo. Perfeito. Vamos lá, então, com vocês. Quem deseja ouvir bons versos que para ser deleite há muito tempo atrás, o velho do século XIII escreveu sobre dois belos jovens, Alcacino e Nicoleta. Os tormentos que Alcacino sofreu e as proezas que realizou por sua amada Nicoleta de rosto luminoso. O texto é belo e bem composto. Doce é a melodia da história. Senhoras e senhores, lépidos e fagueiros, damos por fim o nosso prólogo por inteiro. E com um soar de dourada cineta, encantaremos vossos corações com a bela história de Alcacino e Nicoleta. Nicoleta, hoje às 20 horas na Fundação Cultural de Bumenau. Entrada franca. Venham todos. Estão todos mais do que convidados para esse grande espetáculo bacana. Olha que interessante o detalhe das máscaras. Eu estava observando aqui enquanto que vocês interpretavam. É feita com milho. A sua é o quê? Marcela. 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 Que dá para fazer até chazinho. E café, pipoca também. Sim. Ai, que legal, gente. Oi, Nis. Olha, que bacana. Buxo de banho. Casca de ovo. Vocês conseguem adaptar tudo para a peça. Do rural mesmo. Aham. Essa questão do rural, né? Usar mais sementes. Para usar no figurino, né? Legal, gente. Então, hoje à noite, eles já fizeram um convite. Esse espetáculo que você vai poder participar, vai poder conferir a partir das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, entrada gratuita na Fundação Cultural de Blumenau. Com certeza, você deve prestigiar um pouquinho mais aí da cultura aqui da nossa região. Meninos, muito obrigada pela participação. A gente te agradece. Sempre o espaço aqui no Over Mais está livre para vocês, tá? Sempre para a gente divulgar aí a cultura aqui da nossa região. Obrigada, tá? Obrigada.